O vídeo de hoje é sobre um game de sobrevivência para Android bem interessante mesmo. O jogo que eu trago hoje ele lembra um pouco de Prison Break, ele é um jogo de sobrevivência na prisão que eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Falo pra vocês hoje do Prison Escape Stealth Survival, o game que foi feito pela Vital Games, uma empresa indie desenvolvedora de jogos de Android e a ideia do jogo é basicamente escapar da prisão. O nosso personagem foi preso e o objetivo dele é fugir da prisão e pra isso ele vai ter que usar o Stealth, vai ter que bater em vários policiais, em meio a uma qualidade gráfica muito boa e também um mundo aberto, relativamente aberto dentro da prisão, bem legal mesmo. Dá pra gente explorar vários locais, dá pra gente pegar armas, dá pra gente pegar ali cacetetes da polícia, aquelas crowbar que seria um pé de cabra em português. Então é muito legal o game, ele tá bem completo mesmo. E é ele que a gente confere aqui no vídeo de hoje. Muita gente tinha me pedido, tio, traz mais jogo para Android. Então hoje pessoal eu vou trazer esse game bem interessante mesmo para Android. Eu dei uma parada com Android aqui no canal porque não tava tendo tanto lançamento de Android, mas agora a gente vai ter alguns lançamentos e eu vou citar eles aqui no canal. Então pessoal é isso aí, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo, é nóis e bora pro vídeo. Lançado no dia 2 de junho de 2017, esse jogão promete trazer um mundo aberto dentro da prisão, onde a gente vai poder explorar vários locais, tendo o objetivo principal em simplesmente fugir dessa prisão. Ele não é um game fácil, mas é um game bem legal mesmo, onde a gente vai ter que enfrentar desde bandidos até policiais também que vão estar dentro dessa prisão. Pra quem acompanha a série Prison Break, esse jogo é bem parecido com Prison Break, porque ele é basicamente a mesma coisa. O cara é bem inteligente e vai ter que fugir ali da prisão, que nem na série Prison Break. Até a história é parecida, no jogo você foi preso por um crime que você não cometeu. E agora você foi pra uma prisão lotado de criminosos, assassinos e o seu objetivo principal vai ser fugir dessa prisão. Usando tanto a inteligência quanto a força bruta pra sair batendo em todo mundo que ficar no seu caminho. E no jogo não tem só um jeito de fugir na prisão não, a gente vai ter várias formas de fugir. Ele tem vários levels, onde a gente vai poder fazer desde preparação pra fugir da prisão ou até mesmo fugir dela mesmo. Basicamente a gente vai ter como conversar ali com pessoas dentro do jogo, no caso NPCs, que vão poder ajudar a gente a fugir. Mas também vão ter alguns NPCs que vão querer matar a gente ou impedir a gente de fugir. E é aí que entra aquela ideia de sair batendo em todo mundo com vários tipos de arma. No game a gente vai ter cacetetes, canos, vai dar pra pegar armas de fogo também. E dali a gente vai ter que cumprir várias missões, tentando fugir da prisão. Seja com stealth, no caso, sem as pessoas perceberem. Ou fazendo um estado de alhaço tão grande que vai despistar os policiais pra você conseguir fugir ali da prisão. Bom pessoal, o jogo tá muito legal e ele roda totalmente sem Wi-Fi. Já bateu a meta de 10 mil downloads e a avaliação dele tá em 4.3, em 5 dentro da Google Play. Então ele é um game que vale muito a pena e eu vou deixar o link dele aí na descrição se você quiser baixar. Mas bom pessoal, eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Eu só queria apresentar pra vocês esse jogo que tá valendo muito a pena e com certeza vocês vão gostar pra caramba. Um grande abraço a todo mundo galera, tamo junto sempre. É nóis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.